Eu fui muito marcada nesse vídeo aqui da passista que aparentemente está incorporando. Se liga aí. Quando eu vi esse vídeo, primeiro já lembrei daquele vídeo, né? De que incorporou no pagode e tal, que eu gravei um tempo atrás. E uma galera aí veio me criticar por eu ter dado a minha opinião. Mas, cada um com a sua opinião. A gente só vem aqui tentar compartilhar um pouco através do que a gente vivenciou dentro da religião. Mas, sem muita delonga, né? Quando a gente ouve a música que está tocando... Olha, reparei. Eu vou colocar o trecho de novo para você ouvir. Repara na música. Você repara que também é música que fala de Pombagira. Ali no começo, quando você viu que ela fez assim... Eu vi que teve outras pessoas, inclusive, que eu admiro muito. Não tem nenhum problema da gente discordar de pensamento, né? Que falaram assim... Não, ela estava debochando da entidade fazendo aquele movimento do ombro. Aí, é cobrança, né? Sempre volta. Vai e vim. E daí, depois, então, por conta disso, ela caiu. E aí, incorporou a entidade. Foi isso que eu entendi pelos comentários ali, né? Eu já discordo, né? Pra mim, guia de luz, ele não vai incorporar durante um samba ali, numa escola de samba, porque não faz o menor sentido. Ele não tem nada pra fazer ali, beleza? Então, pra mim, não tem sentido nenhum. Daí, eu já falo. Se incorporou em outro lugar, que não seja um lugar onde ele vai conseguir trazer a sua mensagem de luz, de espiritualidade, não é guia de umbanda. É egum, é quiumba, é obsessor. Mas, quando eu prestei atenção na música, eu me lembrei muito de quando teve uma homenagem de uma outra escola de samba, eu não me recordo o nome, porque eu não acompanho muito, Carnaval, onde a Viviane Araújo, lindíssima, maravilhosa, estava vestida de Maria Padilha, se não me engano. E ela também ficava fazendo o movimento dos ombros e fazendo todo, né, aquele gesto, aquela encenação, onde fazia com que ela realmente parecesse a Pombageira. Porque é um teatro, né? O Carnaval, todo o contexto, ele tem uma representatividade. A gente sabe que tem essa ligação muito grande com as questões religiosas de matriz africana. Então, assim, ali, pra mim, Pérola, é tudo uma grande encenação. Eu não acredito que essa passista, lindíssima, por sinal, tenha incorporado. Eu acredito que ela estava ali fazendo o ensaio com a encenação, que a música que eu enredo, no caso ali, que estava sendo ensaiado, remete às religiões afro, que ainda faz, pra mim, me reforça ainda mais, que é tudo uma encenação. Então, houve, sim, um momento onde ela tropeçou. Se você olhar bem agora, ó, você vai reparar que o pé dela virou. Eu vi uma galera falando, gente, quem já sambou ali, sabe que ali parece gelatina. É muito escorregadio. Imagina ainda se você está com um salto plataforma que nem esse. Eu não ia conseguir parar nem de pé. Mas ela escorregou, e nisso que ela escorregou, ela caiu no chão, e ela se aproveitou dessa queda, e já fez aquele movimento que Pombagira faz quando incorpora. E seja tudo uma grande encenação. Mas é claro, isso é só a minha opinião. Ainda não vi ninguém entrevistando ela, perguntando o que aconteceu. Não vi se ela realmente afirmou que ela incorporou, porque o santo estava querendo incorporar, ou se ela realmente veio a público e falou que só era uma encenação, se era só uma dança. E ela teve esse infortúnio de tropeçar, e acabou tendo que fazer esse movimento, essa performance, onde ela continuou ali no personagem. Mas eu quero saber o que você pensa. Você acha que ela realmente incorporou, ou você acha que a Globo está perdendo uma grande atriz, viu? Eu, em particular, eu tenho esse pensamento. Eu acredito que seja uma encenação, por já ter visto enredos que falam de Exu, de Pombagira, e eles fazem justamente os movimentos que as entidades fazem quando incorporam dentro dos terreiros. Bom, muito axé para você. Você já tinha recebido esse vídeo? Tinha visto esse vídeo? Não? Então, compartilha aí com seu amigo para a gente poder alcançar mais pessoas, tá? Muito axé. Espero ver você em breve. E até o próximo vídeo.